Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje tô aqui mais uma vez na casa, na casa não, no terreno dos vovós, do casal de idosos, a dona Maria e do seu Carlos, tá bom? Pessoal, ó, nesse exato momento a casa, o terreno tá dessa maneira. A casa já foi destruída, como a gente já sabe, não é destruída não, ela foi desmanchada, certo? A gente selecionou algumas madeiras pra gente poder fazer a reutilização assim que possível. E eu falei pra vocês no vídeo anterior dessa família, né, que chegou os tijolos. Dessa vez chegou mais materiais, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse exato momento, chegou mais materiais de construção, pessoal. A construção é essa que será dada o pontapé inicial assim que o Eliseu fizer a notícia. A gente ainda tá planejando, fazendo um levantamento de quando será melhor a gente dar essa notícia. E por fim, iniciar a obra dessa família, desse casal que a gente tanto ama, certo? Então pessoal, aqui a gente já pode observar a pilha de tijolos. São mais ou menos 4 mil tijolos que tem aqui nessa grande pilha. Chegou mais materiais. Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes. Só um momento. Ó pessoal, além dos 4 mil tijolos, né, além dessa pilha de tijolos, dessa grande pilha. Mais ou menos uns 6 metros aqui de pilha de tijolo. Chegou também, pessoal, essa areia, né, a gente chama aqui areia fina. Areia branca, né, pra gente poder fazer a massa, fazer o cimento, dar consistência no cimento. Enfim, chegou também essa areia, chegou também as pedras. Essas pedras que serão utilizadas nas valas, né. A gente vai cavar as valas e aí vai colocar essas pedras aqui pra dar uma resistência ainda maior na base. Que a gente já tá acostumado a ver nas obras que a gente tem acompanhado, né gente. Ó, essas pedras aqui, elas serão utilizadas na sustentabilidade da casa, certo? E aí, pessoal, também chegou essa outra areia aqui, que a gente chama de seixuela, né. Ó, tá vendo? Mais um material aí pra poder somar com os demais. E aí a gente seguir fazendo a construção, certo? Aí chegou todo esse material aqui, gente. Deixa eu pegar aqui um ângulo ainda melhor pra vocês. Ó, chegou esse material aqui, certo? E aí a gente, assim que possível, daremos o pontapé inicial. O Eliseu vai noticiar ainda. Não sabemos a data em específico, mas peço a vocês que acompanhem o canal. E aí nós saberemos dessa grande notícia que todo mundo tá aguardando. Então, tranquilo? Tudo bem? Então, é isso, gente. Valeu, um abraço. Então, pessoal, é isso. Gostaria de trazer aqui a vocês mais essa novidade, né. Trouxe anteriormente a chegada dos tijolos. E aí agora, trouxe também a chegada de mais materiais. E por aí vai. Quis atualizar vocês com relação a essa chegada. E logo mais, assim que possível, trarei novas atualizações pra vocês a respeito dessa família. A respeito da construção, da Dona Maria, dos carros. Enfim, eu espero deixar vocês informados e entendidos do que que tá acontecendo. Do andamento, das obras, do trabalho dentro do canal do Eliseu Silva TV. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Estamos chegando na meta de 100 mil inscritos. E eu conto com a sua ajuda pra gente poder chegar aos 100k. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem com Deus.